Bom, enquanto a gente almoça aqui, bora dar uma olhada na coleção saqueadora 2.0 que já vazaram as fucking animations. Então, sem enrolação, vamos só ver aqui e vamos comentando e vamos ver. Nossa, já tô ansioso. Riot Games, toma meu dinheiro. Ó, faquinha lá sem opar. E a gente vai vendo e almoçando ao mesmo tempo. Tão servido, galera? Nossa senhora, que almoço bom. Mesma animação lá da Karambi Jenkins, né? Não mudou nada. Agora é a lupada. Olha o barulhinho, mané. Que linda. Olha isso, mané. Mano, a Riot vai ficar mais milionária do que já é, mano, com esse pacote, sério. Olha ela vermelha. Ela tem cor diferente. Eu não sabia. A faca também tem cor diferente. Olha isso, moleque. Será que tem a preta também e a branca? Meu amigo. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Pou, 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 pou. Nossa senhora! Puta merda! A Riot Games vai ficar muito rica, velho. A faca tem as quatro cores dessa aqui, adora, velho. Nossa, essa aí é da Sage, né? Olha a Phantom. Phantomzinha. Essa aí vai pegar, hein? linda. Agora com a animação. Ó! Você tá maluco. Olha lá, acendeu a bichana. Acendeu a bichana. Ó! O bicho chega e grita. Ui! Tá, e a gente já começa. Vamos dar umas puladas aqui, né? E as outras cores. Tá aí a vermelhinha. Show! Olha esse carregamento, velho. Tem como, né, mano? O saqueador é uma das coleções mais sinistras desse jogo. Ó, a preta. Linda. E agora a Branca. Linda, linda. A Branca, pra mim, é uma das mais bonitas. Tá, vamos ver aqui as próximas armas. A Ghost. Olha a Ghost, mano. Linda demais. Ó! Essa Ghostzinha vai pegar, hein? Olha! Pra mim, uma das paradas mais maneiras da saqueadora é o carregamento dela, velho. Esse carregamento diferenciado. É, a Ghost pretona. Com vermelho. Olha! Tá, aqui a gente só vai ver mais do mesmo, né? Só que com cor diferente. Então, vamos passando. A branquinha. Tá, show. Agora, uma das coisas que eu mais gostei foi isso aqui, velho. Essa Odin. Olha o carregamento dessa Odin, moleque. Olha o carregamento dessa Odin, moleque. Desculpa a próxima evolução. Não quero saber a próxima evolução. Vamos pular aqui o anúncio rapidão. É só deitar e relaxar. Pronto. Olha o carregamento dessa Odin, moleque. Olha isso. Se liga. Meu amigo, olha essas balinhas vindo, guys. Olha essas balinhas. Ó. Olha a vermelha, ó. Olha as balinhas. Olha o carregamento da Odin. Nossa! Nossa! Você é louco, mano? Como é ruim ser pobre e não poder comprar pacotes tudo. E a brancona aí, ó. Ó, vamos passar. Já vivo. Vamos para a espectra agora. Espectrezinha sem animação. Com animação, que a gente quer ver, né? Aqui. Olha lá. Linda. Linda demais, mano. Essa aqui a dor é pica, né, mano? Não tem como. Ó, vermelhinha. É isso, cara. Vermelhinha. Finalizador a gente já está acostumado. E a branquinha. A preta, né? Olha, a preta é linda também. Preta e vermelha. E... Ó, branquinha. Tá aí, mano. O que vocês acharam? Eu achei pica, mano. Riot Games, toma meu dinheiro. Ah, esse vídeo aqui eu assisti no canal do Real Valorante, tá? Quem não conhece, se inscreva lá no canal do Realzinho. Gente boa. Criador de conteúdo de Vavá também. E aí? Te apeteceu? Vai levar o seu dinheiro? O meu, assim que eu tiver, vai. Tá bom? Tô fazendo live todo dia na Twitch. À tarde, à noite, qualquer horário, você pode me ver lá na Twitch. Twitch Luan Novich Joga. Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Conteúdo de Vavá toda semana. Um beijo no seu coração. E fui.